Chapeuzinho Vermelho de Araque Puxa! Está na hora da fome de novo! Sossegue! Quando eu tenho fome, naturalmente eu penso no meu plato favorito Fica a pau! Eu tenho que achar um meio de trazer aquele pássaro pra cá Isto requer pesquisa Crimes e criminosos famosos Ah! Chapeuzinho Vermelho! Vai ser moleza! Querido neto pica-pau Quando você virá visitar sua pobre, velha e doente avózinha Estou faminta de sua companhia Oi! Alô! Onde é que vai? Como está no livro, eu vou à casa da vovozinha Que coincidência! Eu também vou pra casa da vovozinha Bom, então tchau Hã? Vai pra casa da vovozinha? Gosto de pica-pau assado ou frito Em churrasco ou ensopado Oh! Oh! Tenho que dar um jeito nesta cauda Agora sim Quem é? Sou eu, seu netinho! Pica-pau! Oh! Droga! Pode entrar! Olá vovozinha! Seus problemas terminaram, porque eu estou aqui Oh! Que beleza! Que beleza! Como é que é meu mancinha? Olá! Me diga, é aqui que mora a vovozinha? É, mas ela está ocupada Passa amanhã Aqui estão as flores, vovozinha Ah! Mais uma tirada, vovozinha Segure um pouquinho Não estou conhecendo a cara Mas a cauda já vi antes Nossa vovozinha, como você está mal Vou chamar um médico Espero que não seja tarde Oh! Como vai? O que está sentindo, minha senhora? Primeiro vamos ver seu tic-tac Oh! Minha nossa! Escute só isso Oh! É muito grave, mas que pena Bem, vamos ver sua pressão Aham! Como eu pensava Enchimento agudo de cabeça oca Espere um momentinho A vovozinha ainda está ocupada? Está sim, seu lobo Passa amanhã Bem, vamos ver Doutor, ande depressa Eu estou muito mal Agora vamos ao teste da batida Arriba, arriba! Ei! Espere um minutinho só, doutor Vamos acabar com essa palhaçada O pica-pau Ah! Agora sim! Uma injeçãozinha e você estará de pé logo, logo! Nunca! Joia, esse remédio é genial Nunca falha Ué, onde será que a vovozinha se enfiou? Aham Isso, muito bem! Exercício é bom para a saúde Ei! Ah, sim? A vovozinha quer te ver Mas que delícia Ei, um minutinho Espere aí Eu não sou a vovozinha Espere aí Você está enganado Escute E eu Chegou a sua hora Nosso experimento Só que a nossa velhinha está dando uma festa Entro com a sobremesa Socorro! Me ajude! Eles viveram felizes para sempre Tchau 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 Tchau